Olá pessoal, todos bem-vindos ao canal Recanto das Orquídeas. Hoje eu vou estar falando de cataceto para vocês, vou estar fazendo um replante também de cataceto e falando a minha forma de cultivo aqui com eles. E para começar, vamos com esse lindo aqui, vamos para esse lindo que está bem maravilhoso, olha que chuveiro de raízes, bem bonita as raízes dele, ele está sendo cultivado nesse vaso de plástico, bem vazado gente, bem vazado, substrato, dá para ver daqui, aqui está o isopor, caco de telha, brita e tem o esfagno, tanto entre aí no substrato, né, como em cima, está vendo aí? Está com esses bulbos, bem hidratados, o vegetal está bem bonito, olha aí o vegetal dele, bem grande, gente, olha aí, e vindo com essa haste floral. Esse aqui é o João Estivale, deixa eu mostrar aqui, olha aí, João Estivale, esse cataceto, é uma floração muito bela. Então, como eu falei nesse vídeo, eu vou estar fazendo o replante, eu vou estar fazendo um replante em um vaso igual a esse, gente, olha aí que lindo que está ele. Pessoal, vamos usar o replante, olha aqui, eu vou estar usando esse vaso igual o outro do João Estivale, que eu mostrei para vocês, olha aí, o mesmo substrato, já coloquei aqui dentro, olha, aqui está o isopor, tem o caco de telha, tem a brita, tem o carvão, tem o esfagno entre o substrato, olha aí. Como eu sempre falo, gente, esse vaso é muito bom, porque ele é bem, olha, ventilado, no fundo, na lateral, bem ventilado mesmo. Agora vamos, aqui é o cataceto, olha aqui, como é que ele está, gente, ele está tirando ele daqui. Ele está bem molhado, gente, mas bem molhado mesmo, porque deu uma chuva aqui bem forte, até o substrato, olha, ficou bem encharcado mesmo. Olha aí, olha, ele está tirando daqui, aqui, dá uma apertadinha assim de leve, como ele está bem hidratado, bem molhado, eu acredito que ele vai sair com facilidade. Pega aqui com cuidado, com apoio, e vem devagarzinho, gente, ó, tirando do vaso. Olha aí, está vendo aí, gente, como é que está? Como é que ele fica? Pessoal, eu não vou tirar ele, dessa forma aqui que ele está, ó, que ele veio, substrato, substrato novo, eu vou estar deixando, ó. O vasinho está aqui, eu vou encaixar ele aqui, vou afastar aqui um pouco, vou tirar um pouco desse substrato aqui, vou estar encaixando ele aqui, é um substrato bom, é o mesmo substrato, aí eu vou estar colocando ele assim, vou estar colocando ele bem no meinho aqui, ó, assim, vou estar colocando o restante do substrato, aqui assim, ó, e cuidadinho, gente, ele está com muitas razõesas, fazendo tudo com carinho, sem pressa, para que a gente não quebre. as raízes dele, olha aí, dá uma apertadinha de leve, porque ele está com muito carinho, e vai dando tudo certinho aqui para ele, gente, ó, olha aí, olha aí como é que ele está, olha aí, gente, aí a pedra brita, aqui o capo de telha, né, a gente vai encaixando, ó, aí vai firmando, dando aquela apertadinha, né, ele vai se encaixando aqui o substrato, e ele vai se firmando aqui, aqui em cima desse esfagno, pessoal, eu coloco o basacote, aí venho, com mais um pouco do esfagno, coloco por cima, o basacote aqui, no outro ladinho, eu coloco o esfagno e um pouco da adubação orgânica, não está aqui o esfagno lavadinho, então eu vou deixar para colocar depois, e aí ficou assim, vou estar colocando o pendurador, a identificação, a data do replante, para estar acompanhando direitinho, e agora eu vou estar mostrando para vocês os catacetos, a minha forma de cultivo, como estão todos vindo brotação. Olha, gente, mais aqui, na mesma forma de cultivo, ó, no mesmo tipo de vaso, olha aqui, ó, esse aqui já tem um tempinho que ele está sendo cultivado aqui, ó, cheio de brotos, está bem bonito, os bubinhos bem hidratados, olha aqui, pessoal, mais um outro, esse aqui é o cataceto piliato com soco, olha, também com brotação, olha, bem bonito, mesmo tipo de substrato, e o substrato é o mesmo para todo cultivo, gente, é assim que eu cultivo, ó, claridade para eles, mas nenhum e só pleno. Agora, como eu falei, muita chuva, né, estão todos molhadinhos, olha. Pessoal, eu tenho essa madeira aqui, ó, madeira bem bonitinha, né, plantada esse cataceto aqui, ó, tem essa forma de cultivo também, o mesmo substrato, olha, vindo brotação, é um bubo não muito grande, também não muito pequeno, bem fofinho, olha, ele está aí nessa madeira. Esse aqui, pessoal, está vindo brotinho aqui, olha, está um pouco no alto, mas acho que está dando para vocês verem. Esse bubo aqui é bem gordinho e ele não é muito alongado, ele é mais curto, o mesmo substrato está aqui nessa vasilha de plástico. Olha aqui, pessoal, esses aqui vieram com o bubo, vieram bem um pouco, às vezes, debilitados alguns, viu? Mas estão bem, olha, todos estão vindo, brotação, ó, está todos, todos com broto. Olha, está todos com broto. Todos estão aqui nesses vasinhos de plástico e futuramente eu vou estar fazendo um replante para botar aí um vazio maior. Olha aí, mesmo substrato, a mesma forma de cultivo. Tudo bem molhadinho aqui por causa da chuva. Olha, pessoal, esses bubos aqui são gigantes, olha, brotação nova, está na bolacha aqui de madeira, olha. Gente, olha o tamanho desse bubo, gente. Olha, minha mão não fecha. É muito, muito grande. Esse aqui está descartando. Bem bonito esses bubos, gente, dentro, ó. São bem grandes. Olha isso, pessoal, está aqui no tronco. Está meio ruim aqui para gravar, gente. A posição que ele está. Dois brotos, está vendo? Olha aqui. Olha aqui mais broto dele. Olha só o tamanho desse bubo, gente. Agora o outro da bolacha, de madeira, está bem maior. Então, vocês viram cultivo em cachepó, em madeira, em bolacha. Olha aqui, gente, que brotinho lindo está vindo, ó. Tem brotos maiores. Esse aqui está no tronco. Olha aqui, pessoal, olha. O que eu fiz o replante aqui junto com vocês. Já aqui com lesmicida, que é muito importante, principalmente nesse tempo chuvoso, né? Está bem molhadinho tudo aqui. Esse aqui, pessoal, é o cataceto macrocarpo. Ele é bem bonito. Coloquei o adubo orgânico, de um ladinho. Tem o basacote e tem o lesmicida. Pessoal, muito importante lavar todo o substrato. Eu sempre falo nos meus replantes, mas no comecinho eu não falei, estou falando agora. Muito importante lavar todo o substrato. O esfagno tem um sal. Por isso, é bem interessante você lavar, gente. Olha aí. Então, vocês viram a minha forma de cultivo aqui, o mesmo substrato, em vaso de plástico, em bolacha, em madeira. E eles respondem super bem. Com certeza, esse aqui vai responder igual aquele outro ali, gente, que é o João Estivale, que está aqui pertinho dele. Pessoal, e por aqui eu vou ficando. Finalizando aqui o vídeo. se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Espero que eu tenha esclarecido aí algumas dúvidas para vocês. Está ajudando aí no cultivo. Desejo lindas florações, um belo cultivo para você. Peço a você, meu inscrito, um like para esse vídeo. É muito importante deixar o seu joinha para mais pessoas estar recebendo o meu conteúdo. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva se você não for inscrito. E até o nosso próximo encontro, gente. Beijos. Pessoal, não sei se vocês viram, tinha muitos mosquitinhos voando depois da chuva. Tchau. Tchau.